Salve galera! Então tropa, eu tô com essas Beyblades aí, mostrar a situação de algumas que tá pior, mas nem muito pra mostrar a situação. Tô mais gravando esse vídeo, que tá muito frio, mas tipo, tô gravando mais pra você nesse vídeo. Nesse vídeo mesmo, você comentar geral aí, pra você entender que não tá sendo fácil essas Beyblades. A Beyblades é uma aranha tá ferrujada, até o periquito que tá cantando aqui sabe, que tá passando aqui esse momento difícil, né? O Beyblades tá ferrujado, tá difícil trazer conteúdo, quero ver o que eu posso fazer, quero que você comenta sua opinião, sua opinião já salva, sua opinião já ajuda, sua opinião já ajuda demais, tá? Então esse vídeo é mais pra você comentar, a Beyblades tá desse jeito, ó, felizmente tá tudo ferrujado algumas aí, felizmente, tá? Então eu quero ver sua opinião, se eu tô gravando mais é porque, ó, olha a situação desse ferro, meu pai do céu, então já comenta geral, entendeu? Tô até com medo que tá muito frio, então geral aí, já vai comentando geral aí, entendeu? Eu vou girar aqui a Beyblades, você vê, ó, ação crítica, geralmente a Beyblades aí girava muito mais, tá girando muito pouco, ó, tá vendo? Tá girando muito pouco, então quero que você comenta, tropa, tá, ouça a situação, a Beyblades tá ferrujando ultimamente, com muito tempo guardada, até resolver gravar esse conteúdo pra você mais, né, você comentar, entendeu? Sua opinião ajuda demais, entendeu? Inclusive, pra mostrar que não tá sendo fácil mesmo, ó, quer ver suas opinião que sempre vai ajudando, entendeu? E principalmente, se a Beyblades tá sendo ferrujada, que eu tanto ficar guardada aí, eu tanto que hoje tá num tempo ruim, chuvoso, dublado agora, aí tipo assim, eu resolvi, eu falei, ó, vou pegar a sacola lá de Beyblades e gravar. Pelo menos eu tirei as vibrantes da sacola, pra você ter um contato aqui com o ar, entendeu? Mas é mais pra você hoje, você comentar geralmente, não, tá chuvoso mesmo, a planta chega tá, como? Muito dublado ainda, ó. Tem muita água até na planta. Isso aí. Papai, eu vou fazer uma batalhinha aqui, então, ó, geral que já vem chegando, dá o likezão, então vamos pra cima. Tô gravando, agora eu tô gravando essa batalhinha aí, pra você ver aí como é que é a situação da Beyblades, que tá passando, não tá sendo fácil, então, a gente não desiste, né, tropa? Mesmo a Beyblades não tá muito boa, roluída, mas tem muita Beyblades que já tem título. A melhor Beyblades do canal tá aí, não tá aí ainda, vou pegar ela depois, que é a Shwardle, né? Opa, esse aqui ganhou, hein? Tropa, ó, que situação crítica, né? Desmonta aqui as boas aí, de nossa, olha o tanto ferrugem, meu pai do céu. Ó, vamos fazer a batalhinha aqui, e daqui a pouco finalizar o vídeo. O dedo chega a ficar meio ferrujado, meio ferrujado, meu dedo chega a sujar, tem que dizer. Pra cima, né, tropa? Vamos lá. Eu tava tentando encontrar a Beyblades aqui na sacola, mas não sei que... Eu não tô conseguindo achar. Talvez eu coloquei a Beyblades na outra sacola, ou acabei perdendo, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Mas vamos assim mesmo, né? Sem a Shwardle... É... Eu vou finalizar o vídeo já. Ó, tá girando, hein? Cê é doido? Agora, essa aí ganhou. Tá tão frio que eu queria ter um colchão ali na... Na sala pra deitar, cê é doido? Então, olha que essa Beyblade vai ser boa de catraca, mas... Precisa melhoria, ela gira mais com a mão. Tá, tropa, eu fiz mais esse vídeo pra você comentar e tudo mais. Eu já fiz muita batalha esses dias e tudo mais. Vou ficar muito girando... Beyblade... Girando, girando, girando... Que... É a situação crítica, né? Das Beyblade... Ferrujada... Maruinha... Ou algumas... Precisa de melhoria, tá? De casa pra ver se eu acho... A Shwardle... Sei lá, né? Algum no canto. Ficou mais organizado. Caixa em cima, pá... E essas coisas ficam aqui em cima, entendeu? Ficou mais organizado agora. Frio, né? Tomar um frio. Tem mais Beyblade aqui na sacola. É... Essa pra fazer Beyblade. Tem bastante que não falta. Tropa, fiz uma maior bagunça aqui pra tentar achar. Eu não tô achando não, tropa. Será que eu perdi de verdade? Eu lembro que eu já usei a Shward um tempo atrás. A gente vai compurar ela, pá... Se não achar, vou fazer um vídeo falando. Que não achou e tudo mais. Acabou perdendo, né? Eu vou ter que riscar o nome dela lá. É... Depois eu vou compurar na hora que eu não estiver gravando, eu acho. Uma hora eu acho. É... Mas, gente, tropa. É... Esse foi o vídeo de hoje. Então, tamo junto. Vamos pra cima mesmo com essas Beyblade ferrujadas. É só ser comentado aí sugestão que eu faço. Dar sugestão de conteúdo. Então... Não sei, mano. Tô... Desanimado agora. Mas... Quer até comentar alguma coisa aí. Sei lá. Mas a gente não vai desistir não. Mas comenta aí. Eu tô desanimando. Cê é louco. Então é isso. Chuvinha vem... Agora tá me brinando. Isso aí. Tamo junto, rapaziada. Falou! Tchau. Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.